Quero saber quem é fã do mundinho Maíra Card, levanta a mão no chat, quem é fã do mundinho Maíra Card, vários acontecimentos da nossa coach motivacional barra que vem de cursos e vem de dietas e vem de a vida, Maíra Card, o que que acontece? Tivemos uma polêmica aí, Maíra Card, ex-mulher de Artur Aguiar, atual mulher de Primo Rico, mãe de Sofia, fez uma festa para a filha Sofia, uma festa, tema, um tema aí de Stitch, Lilo Stitch, tá? E aí quem não estava lá? Artur Aguiar não estava na festa, e aí o que aconteceu? Isso virou notícia, obviamente, né? E aí quem, que se meteu na história? Léo Dias, ligou para Artur Aguiar e falou, Artur, Artur, por que que você não está na festa da sua filha, Artur Aguiar? E aí, ó, ele respondeu o seguinte, que a gente vai abrir a matéria aqui para poder saber o que que ele respondeu, tá? E aí ele falou o seguinte, ó, Artur Aguiar expõe Maíra Card e afirma que não foi convidado para a festa da própria filha. Após internautas notarem a ausência de Artur Aguiar no aniversário da filha, o ator expõe Maíra Card e ela se defende. Isso tudo a gente vai ver aqui, tá? Vamos lá, então, mostrando primeiro o Léo Dias, comentando sobre esse caso aí, para vocês entenderem. E a Maíra Card respondeu essa polêmica. Vamos ver o que que o Léo Dias comentou. Vai, Léo Dias! Sempre falando da vida dos outros, de uma maneira que a gente sabe que Léo Dias fica complicado. Ah, vou ver aqui, dá play, Léo Dias. Da filha da Sofia, né? Da Sofia, que é filha do Artur Aguiar e da Maíra Card. Não. Ontem teve festão, calma. Filho biológico é. Claro que é, gente. Foi ele que fez. Ontem foi aniversário. Ah, a Maíra fez uma festança. Mandou descer, né? Mandou descer tudo. Tem imagens da festa aí, diretor? Ela gasta, ela gasta. Se tiver imagens da festa, mostra imagens da festa. E aí, só que... A gente tem imagens da festa. Nossa! Só isso aí que eu achei muito informação. Mas de criança. Mas criança gosta disso. Não, isso aí dá uma... é tipo uma poluição visual. Que brincadeira que bichinho é esse? É o Lilo. Lilo Stich. Eu não conheço. É na minha época. Bom, é isso. Ele comentou sobre o negócio. E aí, a Maíra fez seu pronunciamento. Maíra Card explicou a polêmica. Vamos lá. Que tava numa enrolação aqui. Não me enrita, Léo Dias. Aí, Maíra Card fez seu pronunciamento. Recado rápido. Do que que aconteceu? Por que é que ela não estava? Aliás, por que que... É. É isso. Por que que... Meu Deus do céu. Buguei aqui. Por que que o Arthur não estava na festa da filha deles? Nossa, era isso que eu queria falar. Calma aí que acabei de lembrar que eu salvei um vídeo aqui. Super importante, gente. Gente, super importante. Super. Mentira, não é super importante. Mas é importante. Que eu prefiro abrir esse vídeo aqui pra vocês. Que tem o depoimento da Maíra Card. E depois tem continuações. Porque a história reverberou pra outros lados de alimentação. Ih, gente. Eu adoro o barraco da Maíra Card. Que sempre tem camadas nos barracos da Maíra Card. Sabe? Ela entrega pra gente camadas. Ela não entrega pouca coisa. Ela entrega camadas e mais camadas. Ó, eu tô enviando um vídeo aqui que eu mesmo esqueci de me enviar. Sabe? Um absurdo, né? Eu não ter enviado o próprio vídeo pra mim mesmo. Mas vai ver aqui o depoimento de Maíra Card. Que a gente quer ver na íntegra, né? Travou, Maite? Deu a travada, gente. Que eu tô... Ó o arquivo aqui, ó. Que eu deveria ter passado pra mim mesmo e não passei. Um descontrole, né? Um descontrole profissional mesmo. Ah, não. Aqui abriu. Já abriu. Vocês nem perceberam. Abriu super rápido. Vocês nem notaram. Foi assim, ó. Recado rápido atualizando vocês das fofocas que vocês estão querendo saber os babados da sofoca. Você cala a sua boca, que você ainda não acabou de cuxo. Agora você pode falar. Isso. Recado rápido atualizando vocês das fofocas que vocês estão querendo saber os babados da sofoca, né? A fofoca mais importante do dia é que eu tô indo agora pra uma festa exatamente igualzinha da Sofia com tudo que tem direito. Pras crianças carentes e pras crianças especiais que a gente resolveu fazer um trabalho lindo que a gente vai fazer todo ano. Como esse mês é mês das crianças, então a Sofia tem uma festa linda com tudo que tem direito. A gente sabe que a grande maioria das pessoas não pode ter uma festa linda como essa. Então a gente quis também proporcionar igualzinha a festa dela pras crianças carentes. Que bom, Maíra, muito bom. Todo ano a gente vai fazer assim. E eu estou indo lá agora pra... Que bom, né? Que não dá pra viver a vida só com o Patek Felipe, né, amor? Vamos ajudar os outros também. Muito bom, Maíra. Porque o relógio lá do Patek Felipe, de ficar ostentando. Vamos ajudar mesmo. Muito legal. Vamos dar um play. Essa festa que já tava programada, que a gente já ia fazer e mostro tudo pra vocês. A outra coisa que vocês querem saber é por que o Arthur não foi convidado pra festa da Sofia. Pelo simples fato de que nós combinamos nós, eu digo, a gente com o Arthur mesmo. Que ele faria a festa dele e que a gente faria a nossa. Isso nem veio da gente. Explico. Fiquei sabendo através da Sofia que o Arthur tava programando uma festa pra ele. Normalmente sou eu que faço as festas todos os anos. Todos os anos sempre fui eu que fiz todas as festas da Sofia. Mas aí, calma que a gente tem um problema aqui. Mas aí, será que não chegou a vez dele de querer produzir uma festa? Será que você não seria chamada pra festa dele? Como é que você vai saber se você não ia ser chamada? E você saiu fazendo uma festa e saber se você ia ser chamada pra festa que também é da sua filha, na casa dele? Tá meio mal explicado. Ou você vai explicar isso? Porque eu nunca vi esse vídeo. Então, quando ela me disse, meu pai está fazendo uma festa, eu entendi que ele queria a festa dele. E que a gente ia fazer... Ah, mas aí você entendeu. Ninguém te dizia isso. Ele disse que ia fazer festa. Talvez esse ano ele queria fazer festa. Só você pode fazer festa? Ele também não pode? O que que tá acontecendo? Vamos ver. Não, mas eu acho que realmente ele de repente queria fazer uma festa separada. E ela já decidiu a dela, será? A nossa tava tudo certa. E tava tudo bem, tá tudo bem assim. Então, começamos a fazer a nossa festa, como eu faço todo ano. E ele movimentar na festa dele. E em um determinado momento eu pensei, hum, precisamos pelo menos combinar o tema. Porque se a gente fizer o mesmo tema, a gente sabe que uma galera é terrível. Vão pegar no pé da gente, vão achar nosso sábado. E aí eu fui e mandei uma mensagem pra ele. Falei, ó, vamos combinar o tema? Aqui a gente... A Maíra falou no chat. A Maíra é a OAC, que não é a Maíra Card, não. Botou, fiquei sabendo através da minha filha de seis anos. E nada de se comunicar com outro adulto na situação. Preferiu só presumir as coisas? Ah, tá. A gente vai fazer do Stitch. O que que você vai pensar em fazer daí? Pensa em fazer um outro tema pra não dar confusão. Falamos, eu e ele falamos sobre isso. Ah, então eles comentaram sobre os temas das festas. Ah, então acho que ficou esclarecido que cada um teria a sua, sim. Até porque eles não têm uma boa relação, né? Porque eu sei. Ele faria a festa dele e eu faria a minha festa. Por isso, ele não foi convidado porque ele faria a dele. Então não faria sentido. Não tem nenhuma vez. Não, mas aí todo mundo poderia. Ela poderia ter duas festas. Uma do pai e uma da mãe. E todo mundo poderia ir nas duas festas. Apesar de que, gente, eu tenho alguns primos de pais separados. E realmente as festas eram separadas. Não sei como é na casa de vocês. Eu lembro que o pai de alguns primos meus... É, o pai de alguns primos meus não ia na festa quando era das minhas tias, sabe? Era meio dividido. Algumas iam e outras famílias não. Não sei como é que eram de vocês. Eu acho que depende da relação dos pais mesmo. Tem pais que realmente não interagem. O que eu acho triste, mas realmente acontece. Ele mesmo decidiu dessa forma. No dia do aniversário da Sofia, que foi na sexta-feira, ele pediu pra gente, pra ele poder passar lá, ver a Sofia. Não era o dia dele ver a Sofia. A gente super deixou. Ele passou, ele viu a Sofia. Então, assim, eu não entendo por que que se cria tudo isso. Também não entendo por que que fica essa... Nossa, eu não sei. Pergunta pra ela. Ah, por que ela tá falando isso? Porque quando o Léo Dias perguntou pro Arthur, ele falou assim... Ué, não foi eu que fiz a festa? Você tem que perguntar pra quem não fez. Porque perguntaram assim, por que que você não foi chamado? Ele falou, ué, não sei. Tem que perguntar pra quem fez a festa. Criou-se um climão. Aí, vamos lá. Pergunta pra... Foi isso. Isso é o que eu posso dizer. Isso é o que aconteceu. E... Boa tarde. Estou indo pra festa. Se vocês quiserem patrocinar a festa ano que vem, vai ser massa. Tô muito feliz. Quero ver a galera, a cara dessas crianças. Nossa, como que elas vão ficar felizes com a festa. Tá linda, gente. Maravilhosa. A Twig arrasou. Aliás, a gente comprou tudo. Tudo, tudo é nosso. Depois eu falo pra vocês. Quem quiser a festa do Stitch... Quem quiser a festa do Stitch, tô alugando. Tudo para não. É porque mandei fazer tudo. Agora ficou tudo meu. Vou botar aqui o arroba da Twig. Vocês mandem pra ela. Falaram, quero alugar toda a decoração da festa da Sofia. Que a Maíra comprou tudo. Que o meu marido tá sabendo agora. Que tudo ficou prato, tá, bofa. Tanto a festa da Sofia, quanto o meu Natal do ano passado. Que foi babareiro todo da Disney. Se vocês quiserem alugar, ó. Vou botar aí o telefone da Twig. Vocês alugam. Tudo meu. Eu alugo pra vocês. Gente, a gente acabou de chegar aqui no evento. Já mostra pra vocês as crianças e tudo mais. Bom, enfim. Ela fez esse outro evento aí que também gerou polêmica, tá? O negócio aí do evento. Que a gente vai até mostrar aqui pra vocês a polêmica que gerou. Porque gerou uma polêmica também. Cadê a polêmica desse evento aí que ela fez pras crianças? Que ela fez um negócio aí desse outro evento. Que já gerou uma polêmica aí pra gente. Vamos ver, Maíra. Conta pra gente aí o que tá acontecendo. Nesse evento. Gente, a gente acabou de chegar aqui no evento. Já mostra pra vocês as crianças e tudo mais. Meu Deus, mulher. Travou. Travou, Maiteia. Gente. A gente acabou de chegar aqui no evento. Já mostra pra vocês. Nossa, que travação. Pronto, agora foi. Bora. Vocês as crianças e tudo mais. E a gente tava conversando sobre os balões. Aí eu falei, Dani, sabe quantos balões tem aqui? É o Twig. Quantos balões tem aqui? Responde, amiga. Trinta mil. Ai, ela sempre precisa fazer isso, né? Ai. Não tava tão ruim. Aí ela... Fazer um negócio pras crianças e fez... Trinta mil balões. Dava pra fazer... Dava pra fazer tanta festa com esses trinta mil balões, amor. Trinta mil balões. Trinta mil balões. Ó, continua. Sempre tem que ter um negócio de chantação, né? Ai, vamos lá. Trinta mil balões. Acabei de fazer agora. Ó o primo rico infartão lá do outro lado. Por trinta mil, amor. Eu acho que trinta mil balões não significa que cada um custa um real, porque ele custa mais. 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 E quem se importa, quem liga? Não queria saber essa info, guarda pra você. Mas ela quis contar. Ela quis dizer que tinha trinta mil balões. E que eles não custaram real. Ela fez questão de dizer isso pra gente, amor. Ninguém queria saber essa informação, mas tudo bem. Vamos continuar aqui. Tá bem. Ah, que ranço. Gente, é que eu não consigo me afeiçoar. A pessoa, Maíra Cardo, eu tenho um problema mesmo. Eu não consigo me afeiçoar. Porque é isso. O negócio já... Trinta mil balões. Balão já é um negócio péssimo pro meio ambiente, né? Aí a pessoa já bota trinta mil? Por trinta mil balões, a gente podia fazer festa pelos próximos quinze anos com esses balões. Ah, mas é um balão, não sei o que... Não importa, amor. Balão já não precisa dessa quantidade de balão. Trinta mil balões num evento? Não tem... É inconcebível o negócio desse. Enfim. Aí vamos continuar, gente. Vamos continuar. Aí também... Aí teve essa polêmica aí do Arthur e Maíra. E aí não só a polêmica do Arthur e Maíra, mas a polêmica dos balões. Trinta mil balões de festa de Maíra Card, né? Que ela fez aí pras crianças. E aí também, Primo Rico disse que foi desnecessário o gasto de Maíra Card. O próprio Primo Rico mostrando que Maíra Card é ostentação demais. Primo Rico. Não sou eu que estou dizendo. Quem vai dizer pra vocês é o Primo Rico. Vamos ver aqui. O marido dela. O que ele vai falar? A ação do Deus é... Amor, a mesa está posta igual. Ninguém usou os pratos. Não. Ó, Maíra Card fez uma festa de aniversário pra sua filha, sua filha de seis anos. Porém, Arthur Aguiar não apareceu e nem estava na lista de convidados. E, aparentemente, tem uma mesa inteira que não foi usada. O que aconteceu? Não tô brincando, mano. Olha só. Mostra essa mesa inteira. Aí ele falou assim, não teve coisa de comida? Eu falei, teve? Teve tudo. Teve risoto. Teve risoto. Ó, não teve coisa de comida? Fiquem com essa informação aqui que a gente vai desmembrar essa informação. Mas eu não tô falando disso. É que já veio nos pratos. Para que que eu paguei todos esses pratos? Isso me custou? Ó, preocupação. Não, mostra esse negócio. Vou passar. Ele vai mostrar a discussão. Cadê? Ah, que saco! Não era isso! Não, amor. Não era isso que eu queria ver. Que isso? Não. Eu quero ver o primo rico. Maíra Car de festa. Que isso? Não era esse trecho. Era aquela continuação daquele trecho ali. Aqui, ó. Dele falando que ninguém comeu. Achei. Ai, gente. Achei, ó. Aqui, ó. Tá bem? Observação do Deus o é. Amor, a mesa está posta igual. Ninguém usou os pratos. Já vimos isso. Nossa, aqui tá alto isso, né? Meu pai do céu. Qual a preocupação, ó? Ninguém mexeu nos pratos, gente. Ninguém mexeu nos pratos. Tem uma concha. Uma concha no prato. Uma concha. Outra concha. Outra concha. Olha só. Aí você tá dizendo... Quanto será que custou essa concha? O nome disso é suplá, não é? Suplá. Prato pra comida. Outro prato pra comida. Três talheres. Nossa, aqui é música estourada, hein, amor? As crianças vão sair daí surdecidas, porque eu não tô conseguindo mais ouvir. Imagina quem tava lá. Aí não adianta, né? Não é nada. E aí? E aí que... Me defendi. Não é? Não era pra ter todo mundo sentado nessa mesa maravilhosa. Acabou a mesa? Ninguém usou nada, mas alguém pagou tudo. Quem, amor? Ninguém usou nada, mas alguém pagou tudo. Quem pagou isso? Foi você que pagou? Eu não paguei. Alguém pagou. Mas sério, vamos começar a dar uma maneirada, meu amor. Vamos fazer assim, uma peça, um bolinho. Faz um bolinho. Não, olha só. Bolinho, mesinha básica, velinhas, bexigas que a gente enche. Não essa... Olha essa quantidade de bexiga. Olha essa quantidade de bexiga. Ele chocado com a quantidade de bexiga. E olha que ele é bem serossão, assim, em alguns aspectos, né? Em questão do negócio lá do Felipe Patek e tal. Ele é bem ostentação também. Ele já falando, amor, o que que é isso? Que loucura é essa? Aí pergunta, Jean, mas como é que as pessoas não comeram? Como é que a mesa ficou inteira lá? Olha lá. Nos anos anteriores aí, nós tivemos informações sobre o cardápio das festas de Mayra Card. Aí vamos dar uma olhada aqui no cardápio de festas de Mayra Card para a gente saber se a gente comeria. Porque aí fica essa questão também. Do minuto 3 e 17 até 4 e 48. 3 e 17. Ó, vou botar aqui para vocês para a gente ver o cardápio. Eu quero saber se vocês comeriam. Eu quero saber quem comeria isso aqui. Isso aqui é o de um aniversário antigo, mas Mayra continua com seus gostos peculiares. Vamos ver aqui. Os convidados foram surpreendidos com coxinha de jaca, brigadeiro de batata doce, milkshake sem lactose e guacamole. Jaca, brigadeiro de batata doce, milkshake de chocolate sem lactose. Além de guacamole, prato da culinária mexicana, feito com abacate, tomate, cebola roxa e coentro. Se o cardápio desse ano foi parecido com esse aqui, eu já consigo entender um pouco porque não usaram os pratos. É que assim, gente, eu acho o seguinte. Você quer fazer um negócio? Você dê o nome correto ao negócio. Tá? Daí, tipo assim, salgadinho de jaca não é coxinha. A coxinha, ela... O nome coxinha, ele é dado ao coxinha de frango. Tá? É que nem uma situação que eu passei nessa viagem também que eu me irritei. Vou até tossir aqui. Eu gosto de vários pratos veganos e vegetarianos. Quando eles têm o nome apropriado, que é do prato. Já comi muita coisa vegana e vegetariana deliciosa. Porém, não vamos fingir. Fui no restaurante que eu e o Lucas passamos uma situação horrível. Vou abrir um parênteses aqui que é sempre importante. Aí a gente foi no restaurante, agora quando a gente estava viajando. E aí fomos pedir, eu e a mãe do Lucas, a gente viu lá um medalhão no cardápio. Pô, tu vê medalhão escrito, medalhão, que é aquela carne gostosa, apetitosa. Medalhão, né? Medalhão. Só que eu tenho astigmatismo. A mãe do Lucas também não enxerga muito bem. Ao lado do medalhão tinha uma folhinha que a gente não enxergou. Porque ela era tão pequena que a gente nem viu. E isso dá a entender que o prato é vegano e o vegetariano. Só que a mãe do Lucas a gente não viu. A gente pediu dois medalhões. Gente, o que apareceu? Eu vou mostrar pra vocês o medalhão. Porque isso aqui é uma coisa que me deixa fora de mim. Eu faço questão de mostrar o medalhão pra vocês. Eu quero que vocês me digam, no coração de vocês, isso aqui parece um medalhão. Tá? Ou se é as pessoas tentando enganar a gente. Porque pra mim isso aqui é enganar o consumidor. Isso aqui imprime medalhão pra vocês? Isso aqui é um medalhão? Ou isso aqui seria um hambúrguer? Um hambúrguer vegetariano. Isso aqui não imprime medalhão, amor. Isso aqui imprime hambúrguer vegetariano. Aí isso que me irrita das coisas. A pessoa pegar e botar um nome que não condiz com o que é. Se você vai fazer um negócio, você coloca um nome condizente com o que você está fazendo. Isso aqui poderia ser chamado de hambúrguer. Um hambúrguer vegetariano. Aceitaria. Agora, você me chamar isso aqui de... De... É... O nome que eu falei agora pra vocês não é. Entendeu? Não é medalhão. Eu vou jogar no Google aqui. Medalhão. Pra vocês entenderem a diferença do que é um medalhão. Medalhão. Ó. Isso é o medalhão. Isso aqui é o medalhão. Isso é o medalhão. Isso aqui não é o medalhão. Isso aqui é o hambúrguer. Que dá um... Beleza. Não é de carne, mas aí você chama de hambúrguer vegetar. Beleza. O problema não é esse. O problema é o negócio de parecer. É o negócio que ele não parece. Entendeu? É só esse meu apontamento aqui que a gente vai voltar agora com o negócio da Mayra Kat. Que eu tive que fazer esse desabafo aqui pra vocês. Que não me incomoda. Inclusive, gosto muito de várias comidas veganas e vegetarãs. Mas você não pode botar o nome errado nas coisas porque aí você me irrita. Porque aí você coloca o nome certo. Entendeu? Não inventa coisa pra gente pra prejudicar a gente na hora de escolher. Eu jamais serviria pros meus convidados o que eu não sirvo para a minha família. Então, por isso, o cardápio foi todo adaptado, saudável. Tinha de tudo. Tinha todos os salgadinhos. Tinha todos os doces. Mas tudo adaptado pra que as pessoas pudessem comer sem adoecer. Mas teve gente que não gostou muito da comida. Esse vídeo foi publicado pelo jornalista Léo Dias. Sempre Léo Dias. Léo Dias não gostou da comida. E essa mona aqui é aquela outra... Não lembro o nome dela, mas vamos falar. Antônia Fontenelle. O filho dela, Salvatore. Eu queria cachorro quente, Mayra. Não tem cachorro quente. Eu queria suco com açúcar. Eu queria cachorro quente. Nada? Não. Nada? Não, não, não. Sem tudo. Isso é lactose. Isso é açúcar. Tem que comer o que ela... Ela acha que todos têm que comer o que ela come. Bom, a festa dela também. Ela bota na festa dela pra comer o que quiser. Se o povo não quiser comer, mas aí... O que é que imprime? Imprime as pessoas não usarem os talheres lá que você colocou. A mesa que você colocou. Porque o povo não quis comer. Mas aí... O povo foi voltando a outras coisas, né? Porque quando o povo quer catar as coisas, o povo vai atrás. Aí descobriram que, na verdade, a filha dela é proibida de fazer algumas coisas aí, né? Que ela já falou em vídeo. Que uma vez a avó fez... Deixou ela fazer uns negócios que ela ficou bolada. A avó da filha da Mayra Card, né? No caso, a mãe da Mayra Card, provavelmente. Olha só o que ela falou aqui, ó. Eu acabei de ver o vídeo da Mayra Card falando que não deixa a filha dela assistir desenho. Gente, sobre a questão alimentar eu não julgo. Mas não poder assistir desenho, coitada dessa criança. Vamos ver aqui. Peguei. Eu deixei a Sofia com a minha mãe. Por que que vó é assim? Aí eu... Mãe, tô entrando em casa. Aí ela... Ih, tô com a Sofia assistindo desenho. Detalhe. Sofia vai pro quarto às 8 horas da noite. Aí eu falei... Essa hora? 10 da noite. A Sofia tá assistindo desenho. A Sofia não assiste desenho. Porque a gente não deixa. A Sofia não fica acordado. Mas a pergunta que fica na minha cabeça é... Assiste o quê se não assiste desenho? Assiste o RuPaul's Drag Race? Porque assim... Eu não tô entendendo o que uma criança poderia assistir. Gente. Eu não tô entendendo. Porque eu... Pra mim, a criança poderia assistir desenho. Por que que a criança vai assistir se ela não pode assistir desenho? Tá acordado até 10 horas da noite. Aí... Enfim. Entrou. A hora que eu chego, o que que tem? Eu falei... Uh, o que que é essa mamadeira preta? O que que é isso aqui dentro? Se a Sofia nunca... Mama uma coisa preta... Ela mama um leite que não é leite. Que é mandado fazer. Aí tá com leite... Machucou a todo. Por que que vós são assim? Nunca mamam madeira nem... Ótico. Ô vós. Quem mais que tem filho? Bom... Aí o povo conseguiu ver o histórico aí e falou... Meu Deus do céu. Aí tá explicado. O povo foi voltando no histórico e falou... Bom... Não tinha comida. O povo não usou os pratos porque não tinha comida que o povo gostava. Tinha umas coisas... Umas versões aí das coisas, né? Umas versões que... Foi o que eu falei. Enganaram em nome. Que tem que deixar muito claro. Não tem problema a comida ser vegana e vegetariana, gente. O problema é você enganar o cliente. Entendeu? No caso, a pessoa que está indo na sua festa. Botar nomes que não condizem. Como eu mostrei pra vocês aqui no nome do restaurante que eu fui. Que Clorio não era um medalhão. Pelo amor de Deus. Você chamar aquilo de medalhão é um absurdo. Entendeu? É hambúrguer Clorio. Entendeu? Hambúrguer vegetariano. Aí, beleza. Aí vamos dar uma olhada no cardápio desse ano. Porque a gente julgou uma festa do passado pra saber se o cardápio condizia. Vamos ver o cardápio de agora. Dessa festa, tá? Porque eu acho que é importante a gente não julgar pelo passado. Julgar pelo presente. Acho que isso é super importante. Vamos julgar pelo presente aqui e dar uma olhada no cardápio. Que a gente vai ler juntos. Unidos. Vamos ler esse cardápio. Eu faço questão aqui da gente ler cada detalhe desse cardápio. Vou até dar um control mais aqui pra gente ler em tamanho forte. Em tamanho... Em tamanho completo. Vamos lá. Comidinhas. Lanchinhos de peito de peru, queijo fresco e saladinha. Ah, bom. Pãezinhos de queijo com requeijão cremoso. Cachorro quente com batatinhas. Salada cisa. Hamburguinho com queijo. Milho no potinho. Pastéisinhos assados de carne palmito. Coxinha e bolinha de queijo. Mini pizza marguerita. Pratos quentes. Mac and cheese. Penha ao molho de tomate manjericão. Especinado de pinhão com risoto parmédio. Sobremesa frutinhas com chocolate. Sorvete doces. Olha, esse cardápio aqui está me parecendo mais convidativo do que da última festa. Resta saber se esses nomes são realmente condizentes ao que é. Ou não versões. Porque aí a gente também tem que ter essa visão. Porque imagina, peça um medalhão. Aí chega aquele negócio que eu mostrei para vocês. Aí, por exemplo, você pede um cachorro quente. Aí chega tipo um negócio que parece uma pipoca, por exemplo. Não é o que a gente espera. Aí você quebra um pouco a expectativa do cliente. Que aqui no caso não é cliente, é o convidado. Mas eu achei aqui super ok os pratos, tá? Então acho que talvez não justifique o professor não ter usado o prato. Agora, se forem versões, justifica. Porque aí realmente pode ser que algumas dessas coisas não sejam exatamente o que está dizendo aqui. E aí a galera não tenha curtido tanto assim, tá? Mas o fato é que Maíra Cardi sempre entregando polêmicas para a gente, né? Entregando 30 mil balões. Ninguém perguntou o preço do balão. Ela está falando para a gente o preço do balão. Aí entrega para a gente também não convidar o pai da criança. Falar que decidiram que cada um vai fazer uma festa. Aí parece que a gente já trouxe outra polêmica lá. Que a criança já está se chamando o padrasto de pai. Mas aí também não é um problema, né? Direito da criança de chamar quem ela quiser. Até porque a pessoa pode ter uma relação com o padrasto muito boa e considerar pai. Tem casos também. O Lucas, por exemplo, também teve uma convivência ali com o padrasto. Ele considera o padrasto também pai dele. Isso não é um problema. A única questão é que muita gente acusa aí a Maíra falando que ela está meio que tentando, possivelmente, supostamente, afastar aí a Sofia, deixar o Arthur meio de fora. A galera também acusa o Arthur de deixar a Maíra meio de fora. Parece que eles têm essa treta. Vamos se abraçar? Vamos abraçar Arthur e Maíra? Todo mundo se abraçar para resolver esse problemão aí para a gente? Todo mundo está na festa um do outro. Imagina que delícia para essa criança. Todo mundo em festa. Duas festas para a criança. Todos os pais em todas as festas da criança. Que delícia que ia ser, gente. Vamos ter paz. Vamos ter paz. Não vamos contratar 30 mil balões, né? Não vamos dizer os preços dos balões também. Vamos trazer uma paz de espírito, assim? É que é foda, cara. Quando se trata de alguns temas, assim, vocês sabem que algumas coisas me estressam, entendeu? O caso dessa confusão toda é que quando a gente fala de Maíra Card, eu já boto um pé atrás. Mas aí também é uma opinião mais minha mesmo, né? Mas eu quero também saber a opinião de vocês. Não faz sentido duas festas. Mas aí os pais não se falam. Aí tem gente que faz duas festas. Aí também já não sei, tá? Mas eu acho que convidado é aquela coisa. Se você não se dá bem, é só não ir. Mas, pô, convidar é aquela coisa, né? Eu vou te convidar, mas tu sabe que a gente não se dá bem e daí tu não vem. Mas eu estou te convidando. O convite é complicado. Ó, mas a Vanessa deu aqui a opinião dela que eu tinha falado também da minha família, ó. Sou separada do pai do meu filho e todo ano meu filho tem duas festas. Por decisão dele que nunca me convidou pras festas que ele faz. Logo, também não convido pras que eu faço. A Vanessa aí mostrando o ponto que a gente tava falando aqui. É que na minha família eu também vi isso muito acontecer. Por isso que eu não estranhei tanto assim. Mas a galera da internet caiu em cima. A verdade, gente, é que neste caso aqui do negócio da festa, o povo também já não gosta de muitas posturas aí da família no geral, de mairacar e tal. O povo dá a macetada também, né? A verdade seja dita. Mas, assim, achei que teve questões necessárias. Achei. Achei que esse negócio do balão não precisava. Não precisava. Mas, enfim, cada um com seu cadacal. Comprar 30 mil balões, compra. A gente já viu que isso aí é a vibe deles mesmo, né? Comprar 30 mil balões, comprar relógio carinho. É, irmão. Aí, cada um com seu cadacal. Mimi falou. Se eu fosse tutupãozinho, faria uma festa com coxinha de verdade, cachorro quente, batata frita, brigadeiro. Tudo que a Mayra não dá pra menina. Será que a gente vai ver isso na festa dele? Meu Deus, você foi visionária, Mimi. Eu achei a Mimi visionária. Já pensou se na festa do Arthur vai ter brigadeiro, brigadeiro com leite condensado? Arthur entrega esse bafafá pra gente, porque a Mayra vai reclamar. A Mayra vai reclamar. Mas será que ela pode comer? Às vezes não pode. Às vezes ela também já tem intolerância, menina. Não pode? A gente também não sabe, né? Fica essa questão aí. A verdade é que tudo que envolve ela é muito desnecessário. A Vanessa Bezerra falou. Eu preferi ir na festa dele nesse caso. A Belada falou. Enfim, gente. Quero ouvir a opinião de vocês sobre esse bafafá envolvendo Mayra Card e Arthur Aguiar. Eu acho que nesse negócio de fazer festa, gente, isso aconteceu na minha família, que nem eu falei no começo do vídeo. Então, eu acho que não é uma grande questão. Mas vira-se um grande bafafá de acordo com as respostas pro, né? Dar a resposta atravessada pro Léo Dias. Aí Léo Dias procura o depoimento da Mayra Card. Mayra Card dá um depoimento. Porque a gente sabe que no final das contas, o criador de conteúdo influenciador digital, esse povo aí que tá sempre na mídia, tá fazendo o quê? Tá causando, né? Se você quiser deixar o negócio em off ali, deixava tudo paradinho, o povo vai falando. E quanto mais fala, mais problema dá, né? Mas é isso, gente. Aí botaram, Arthur, entrega isso, por favor. Mas eu quero saber a opinião de vocês, gente. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa história toda. E aí, espero que os balões sejam usados aí em outras mil milhões de festas, né? Pra gente não ter esse desperdício de 30 mil balões em uma festa. Porque eu fiquei nervoso. E é isso. Quero saber a opinião de vocês aí, gente. Esse foi o caso de Mayra Card e Arthur Aguiar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho